Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô vendo pra vocês aí um encontro lá em Contagem, de bicicleta lá, que os caras me chamam e eu assisti esse trem pra ir. E eu só tô esperando o mano terminar de mexer na bike, ele ó, dá um salve aliado. E é isso, aí é, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like pra nós que é muito importante. E assim que eu for trombar com os meninos ali, eu já volto com o vídeo com vocês. É uma baía de manobra, tá com estilo motoca. E é isso, assim que eu chegar lá nos meninos, eu volto com o vídeo com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 E divulga o canal pra todo mundo E é isso Fui! Se inscreva no canal Pra ajudar nós aí Divulga o canal pra todo mundo Divulga o canal pro seu pai, pro sua mãe, pro sua avó, pro sua tataravó, pro seu cachorro Divulga o canal pra todo mundo aí Pra tá ajudando nós aí E é isso Valeu, falou e fui!